É galera, bom dia! Beleza com vocês? Tudo aqui? É o caminhão ali, né? 24, 280, máquina, olha aí galera. Beleza, então galera, já botei as caixas aqui, agora eu vou lá em corte de pedra, daqui a pouco nós retornamos aqui, beleza? Pra fazer o carregamento, ok galera? Valeu, forte abraço! Pois é galera, vamos sair de rec, é melhor que ele tá apertado. E aí Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que a plantação de cacau que tem por aqui É o forte daqui é o cacau Aqui no sul da Bahia E banana da terra Mas vocês estão vendo esse mato aí galera, essas matas por debaixo é tudo perto de cacau, é uma plantação de cacau imensa aí, se você já tem mato, você está enganado, não sabe o que é tipo de bastão dessas árvores. Rio do Rolo. Rio do Rolo. Pois é galera, valeu então, um forte abraço, Deus abençoe a todos vocês, comenta lá, vem lá embaixo aí, abaixo do vídeo aí, diga como achou aí, tá achando a BR né, e a cidade aqui da Bahia, os povoados, beleza galera? Valeu, um forte abraço, fui!